Gostaria então de passar a palavra ao secretário de turismo e esporte e lazer, Carlos Cunha. Bom, bom, bom e badagem. Não vou me alongar muito, até porque depois eu vou dar um espaço que fala menos que eu. Queria agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer principalmente a nossa equipe, Luane. Em nome da Luane, eu cito todos os demais servidores da equipe do turismo e esporte e lazer. Agradecer também a secretaria de parceira, a secretaria de obras, que nos ajudou muito com esse jardim que hoje estamos vendo aqui. A secretaria de meio ambiente, na pessoa do Juarez, nosso ex-secretário. Gostaria de agradecer também pela ajuda. E gostaria de agradecer muito, Heitor, a Concerca, o presidente Heitor, Luiz Cláudio, que não mediu o esforço, prefeito, para nos ajudar. Prefeito, ex-prefeito Martins, por favor, aqui na frente. Então, na pessoa do Heitor, eu me parabenizo e agradeço muito a Concerca, muito obrigado mesmo, Heitor, por toda a força que vocês dão para a gente. E para todas as demais secretarias que nos ajudaram aqui. Gostaria de parabenizar o ex-prefeito Alain Correia pela visão de ter feito essa estátua que nós vamos encontrar daqui a pouquinho. Agradecer também e parabenizar o ex-prefeito Marquinhos Mendes pela visão do Museu do Sul. E agradecer e parabenizar, agradecer muito ao prefeito José Bonifácio pela oportunidade que está nos dando, nos proporcionando. E pela sensibilidade de reabrir esse espaço, Vitinho, nesse espaço, é nosso campeão, nosso mestre. Vitinho trabalha com a gente e vai guiar, monitorar todas as visitas que teremos aqui no Museu do Sul. Então, muito obrigado Vitinho, Jane também pela apoio de sempre. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Disfrutem, tomara que gostem da nova exposição do Espaço Cultural do Sul. Obrigado.